Como vencer o medo? Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Superação e Motivação, motivando aqui hoje, tá? Nicolas está aqui, o tema de hoje é... O medo. Bem-vindo, sejam muito bem-vindos, vamos falar um tema muito importante que todos nós já enfrentamos em algum momento da vida, é o medo. Seja o medo de falhar, medo de mudanças ou até medo de ser você mesmo. Todos nós conhecemos essa sensação paralisante, mas o medo não precisa ter o controle sobre a sua vida. E neste vídeo eu vou te ensinar estratégias práticas espirituais para superar o medo e avançar em direção aos seus sonhos. Fique conosco até o final que nós vamos compartilhar, pode ser a chave para a sua transformação. Antes de superarmos o medo, é importante entender o que realmente é. O medo é uma emoção natural que, na verdade, existe para nos proteger de perigos reais, tá? Mas, muitas vezes, o medo se transforma em uma barreira que nos impede de alcançar nosso verdadeiro potencial. Ele se manifesta como dúvidas, ansiedades, procrastinação e o mais perigoso, olha só, é a inércia, tá? Mas aqui vai uma verdade importante. O medo, na maioria das vezes, é uma ilusão, tá? Ele se baseia no IC, na incerteza do futuro. E quando você começa a enxergar o medo dessa forma, como algo que existe mais na sua mente do que na realidade, você já deu o primeiro passo para superar o medo? Então vamos falar de estratégias práticas que você pode usar para vencer o medo e viver com mais coragem e confiança. Estratégia 1 A primeira estratégia é simples, mas poderosa e faça o que você teme. O medo só tem poder enquanto você permite que ele te paralise, tá? Quando você toma uma atitude, mesmo com medo, você descobre que a situação não era tão assustadora quanto parecia, tá? Dê o primeiro passo, por menor que seja, e você verá que a coragem surge à medida que você avance. Estratégia 2 Mude a sua visão Ao invés de você ver o medo como algo negativo, comece a ver ou enxergar como um sinal de crescimento. Significa que você está saindo da zona de conforto, e é fora dessa zona que a verdadeira mudança acontece. Pergunte-se, o que posso aprender com esse medo? Ou como esse desafio vai me fortalecer? Tá? Estratégia 3 Fortalece sua mente com a fé Aqui entra a espiritualidade. Muitas vezes o medo surge quando nós sentimos, quando estamos sozinhos em nossas batalhas, tá? Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, você sabe que não está enfrentando os desafios sozinho. A fé é o maior antídoto contra o medo. Sempre que o medo aparecer, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Não temas, porque estou contigo. Isaías 41, verso 10 Estratégia 4 Muitas vezes estão enraizados em crenças limitantes ou traumas do passado, tá? Reserve um tempo para se conhecer melhor, tá? Pergunte-se, de onde vem esse medo? Quando você traz clareza para a causa do seu medo, fica mais fácil trabalhar de forma mais objetiva. O medo, ele perde força quando você entende que as suas raízes, certo? Precisa disso. Então, qual que é a estratégia 5? Visualize o sucesso, não o fracasso. Nosso cérebro tem um poder incrível de criar realidades, né? Muitas vezes o medo é alimentado por pensamentos negativos sobre o que pode dar errado. Então, comece a visualizar o que vai dar certo. Qual a estratégia disso? Imagine superando desafio e vendo o sucesso e veja como isso muda a sua atitude. Visualizar o sucesso faz com que você comece a acreditar mais em si mesmo, né? Então, para superar o medo, lembre-se, confronte com a ação. Mude a sua perspectiva, fortaleça-se com fé, conheça-se melhor e visualize o sucesso, né? O medo é apenas uma emoção e você pode dominar ele, tá? A coragem não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de seguir em frente apesar dele, tá? Se você gostou dessas dicas, já deixa o seu like, compartilha o comento, compartilha com alguém que precisa vencer o medo ou se inscreve também em nossas plataformas, segue. Se você quer aprender mais como transformar a sua mentalidade e viver uma vida de propósito e abundância, eu te convido a conhecer o meu livro, o meu livro... O Cristão de Mente Milionária. O Cristão de Mente Milionária. Então, o tema de hoje foi sobre... Medo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau.